...da igreja remanescente e disposto a ensiná-las a outros por preceito e exemplo? Pela graça de Deus, Senhor. Estar disposto a seguir a ordem e as regras e decisões da igreja de acordo com o um, assim diz o Senhor? Pela graça de Deus, Senhor. Compreende-se que está disposto a executar a disciplina da igreja de acordo com Mateus 18, para manter elevado o padrão moral e espiritual desta igreja? Pela graça de Deus, Senhor. Farás diligentemente a obra de um pastor, cuidando das ovelhas e dos cordeiros do rebanho e de um mensageiro de Deus ao que estão em perigo? Sim, pela graça de Deus. Desejas ser fiel aos princípios de saúde e reforma do vestuário mediante preceitos e exemplos? Pela graça de Deus, sim. Estás decidido a empregar totalmente o teu tempo na obra de Deus e ser exato e pontual em todos os teus deveres? Pela graça de Deus, sim. Irmã Andresa, está disposta a cooperar com o teu esposo e toda essa responsabilidade? Sim, pelo poder de Deus. Irmã Andresa, está disposta a continuar sendo exemplo e especial para as irmãs, aonde quer que a irmã for? Sim, pela graça de Deus. Amém. Amém. Queremos convidar o Monte Algo aqui à frente. Os irmãos de permaneção de pé. Nós teremos quatro de ordenação. Nosso querido Deus, eterno país celestial, queremos neste momento te agradecer pela vida, pelo sacrifício de Cristo e também pelo conhecimento de tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo trabalho realizado no coração de cada pessoa aqui presente e, de uma maneira especial, o trabalho realizado na vida do irmão Tiago. Obrigado, Senhor, porque o Senhor o convidou, o Senhor o tirou das trevas e também o trouxe para a sua maravilhosa luz. Amém. Queremos neste momento, Senhor, colocá-lo em tuas mãos, para que o Senhor possa abençoá-lo. Possa também, a partir deste momento, usá-lo nesta missão nobre e que ele seja um pastor fiel, um pastor digno de toda honra e que seja uma grande bênção para a sua esposa, para o seu filhinho, para os demais familiares e também para toda a igreja. Amém. Ó, querido Deus, queira perdoar os seus pecados. Perdoe também os nossos pecados. Ofere, Senhor, uma transformação em nós, para que possamos ser a luz do mundo, para que venhamos ser o sal da terra e possamos preparar um pouco para aguardar a segunda volta de Cristo a este mundo. Amém. Ó, Senhor, abençoe esta igreja, abençoe este rebanho. E, de uma maneira especial, queira ser com a esposa do irmão Tiago, dando a ela sabedoria, dando força para que ela possa educar o filhinho, possa ser uma mão auxiliadora para o seu esposo e que venha ser uma grande bênção para a igreja. Amém. Nós rogamos, Senhor, estas bênçãos e as agradecemos em nome de Jesus. Amém. Apesar do irmão Tiago, me sinto feliz neste momento e digo que, diante de Deus, diante dos anjos que acompanhou este momento tão solene, Ele te ajudará também nesta nova missão. Amém. E quero dizer para os irmãos, para o irmão Tiago, Honório, que a partir deste momento ele foi ordenado para o trabalho sagrado de um pastor. Os adventistas do sétimo dia movimento de reforma, confia que cumprirás fielmente a tua tarefa. És agora um pastor do Evangelho de Jesus Cristo. Estás autorizado a oficiar os ritos da igreja. Pode distribuir os embrenas do corpo de Cristo e do sangue. Batizar almas que estão convertidas a Cristo e a verdade. Pode organizar grupos e igreja e oficiar recepção de membros. Nas reuniões, para disciplina ou para remoção daqueles membros que persistem em viver de maneira contrária à profissão de sua fé. Olhe-se, dedica a criança ao Senhor e ungir os infernos. Como embaixador do céu e do reino da glória, deve representar o seu reino fielmente. Exortar, reprovar, buscar o perdido. Exposto-te para reconciliar os homens uns com os outros e com Deus. Prega a palavra, evita a contenda, ser sábio. Sofre as aflições e cumpre o teu pastorado. Quando o grande pastor aparecer, receberás a crua da vida. Amém. Amém. Deus ademão Tiago, estendo a tia a mão direita, o pastorado da igreja remanescente, digo seja bem-vindo a este santo ministério. Que Deus possa lhe abençoá-lo. Que irmão possa ser próspero neste trabalho. Não existe honra mudana superior a esta. Mas o irmão também tem grandes desafios pela frente. O irmão enfrentará grandes dificuldades. Mas tenha ânimo, confie no Senhor. Nós como colegas estaremos prontos para te ajudar. Mas acima de tudo confie em Deus. Se fiel até o fim e terás a coroa da vida. Amém. Os irmãos podem sentar. Amém. Nós vamos dar a oportunidade a irmão Tiago, para que ele possa dizer algumas palavras da igreja. Com toda profundidade, eu posso dizer que grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso, estamos alegres aqui. Eu tenho alguns agradecimentos a fazer na minha vida. E a minha maior gratidão é a Deus e a sua igreja aqui nesta terra. Porque foi pelo poder de Deus. E agradeço a Deus por ter sido criado no lar em que fui. Então, tenho uma gratidão muito especial à minha mãe e ao meu pai. Louvo a Deus. E eu creio que o privilégio que Deus me dá hoje é graças à minha família, aos meus pais. Sem esquecer do meu avô, que já é falecido. Quando eu fui comportar, mais ou menos, com 13, 14 anos, meu avô me deu um conselho. E ele repetiu esse mesmo conselho quando eu fui para o curso de sonar. Meu avô não era da fé. A meia'! O curto do meu avô. E aí E aí